Comecei a me conectar com o feminismo através da sociologia e depois também através do YouTube. De ponta cabeça baobá, precisamos falar sobre a legalização do aborto pleno no Brasil também. Porque a direita sabe se comunicar com um determinado público e nós, como indivíduos de esquerda, às vezes não conseguimos nos comunicar. Então é interessante também perceber que ativismo não é só militância. Respeito que a sociedade tem pela mediocridade masculina. Mas todos eles escolheram decapitar a anciã. Por quê? Porque a figura da mulher sabe. A casta das esposas, a casta das prostitutas, das sacerdotisas. As sociedades antigas eram assim. Porque era necessário que os grupos de mulheres não se comunicassem entre si. Porque no final das contas, quem tem o poder é quem tem o discurso. Feminismo, eu diria que é a luta pela emancipação social, física, psicológica e cultural das mulheres. O objetivo final é viver e aproveitar a vida. Será que um homem aliado vai conseguir sustentar? Feminismo, eu diria que é um homem aliado. Feminismo, eu diria que é um homem aliado. Feminismo, eu diria que soube que é um homem aliado.